A gente fica triste principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez, fica triste pelo que aconteceu com a gente depois que a gente tomou o primeiro gol, mas no outro dia a gente já está treinando, hoje já fizemos musculação, já fizemos o trabalho, a galera que não jogou já fez trabalho coletivo, isso aí no dia a dia a gente vai tirando, a gente está acostumado a ganhar, a gente sabe que pode haver um empate e a derrota também, a gente sabe que tem a chance de classificar ainda na Libertadores, que é difícil, mas temos chance ainda, também era difícil ser campeão em 2010 e nós conseguimos, mas a gente vai lutar, a gente tem que preocupar em fazer o melhor, agora é desligar da Libertadores, pensar no Carioca, a gente também vai ter um jogo muito difícil e quando a fase não está boa, a gente tem que levar cada jogo com uma decisão, para não ter nenhum tipo de surpresa e buscar essa vitória no domingo.